A CIDADE NO BRASIL 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 Ora bem... Nós temos que ir para aqui para fazer uma missão que é apanhar material portanto vamos saltar já Eu tenho uma que é as materas alquinas assombradas E a fazer o que? A CIDADE NO BRASIL Acho que é pegar material também Ah não é... sete baús SETO BAÚS SETO BAÚS Mas ali há muitos Não é abrir em pulminas e em minas Minas Esta temporada já dei uns 4 passos de batalha Uma skin lendária Duas skins de 800 A tua inclusive Dê para aí Uma skin de 1500 Para aí 4 ou 5 de 1200 4 ou 5 danças Um envelopamento E um Glenda Acho que foi isso Eu vou caírem em pulminas Que é para abrir os olhos Ah bem... Eu acho que tem aqui Eu acho que tem aqui gajos comigo Eu acho que tem aqui gajos comigo Olha a máquina alienária Eu acho que tem aqui Tem combate com a água Tem combate com a água só para te saber quando tu enviaste o presente, isso agora é diferente isso parece ser um baldo de galandaria eu nunca vi isso a minha próxima coluna está com o drone eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi não há aqui mais baús eu nunca vi Eu deixei de um palco para você. Ok, ele só quer vir de baús para fazer aquela cena. 30 segundos, não é? Sim. Aqui está a barulha. Uma vez mais baús aqui. Está aqui chocando muito bem. Onde fica? Ok, para lá então. Vamos ver para uma cozida. Olha um drone. Já está! Tive que fazer aqui uma rampazinha. Tive que fazer aqui uma rampazinha para chegar aqui. Acho que resultou tudo. Eu não sei se estão lá em cima. Acho que está agindo em cima ali. Está aqui bom. Está aqui bom. Ok. Está aqui. Temporada já tem 4 de anos e 4 de batalha E vê o pensamento O Nightweb, sabes o que mais? O Varela. Eu fui visitá-lo, acho que mais um tempo. Foi o mais passado. Toma, olha. Faz bem. Olha. Estava aqui então? Olha, a primeira vez que eu sei foi... Para quando começa a arrancar, não é? Para fugir dela. Já foi duas primeiras vezes. Para quando eu começo a arrancar. E também... Como que faz parte do clima das capas? Que isto nunca me aconteceu. O que é isso a fazer, viu? Meu. Eu sou o Robo. Eu sou o Robo. Eu quero o Robo. Acho que a partida passou a ganhar. Acho que é louco. Eu tenho que ir ao meu Robo. Olha o Robo. Pois é, o que estava dizendo? Eu tenho que ir ao meu Robo. André... Não. Não. Não, então já faz de coenros por aqui. Quero ir para o outro Robo. Quero ir para o outro Robo. Quero ir para o outro Robo. Ah, vou ver como eu vou estar a andar Está? Puxa! Não vais lá! Vamo lá Como diz tu? Porquê? Por tu é que sabes onde tu queres ir O quê? Querendo ser de quê? 3 anos? Alturas de fogos em Casqueiros Vá, está bem Não está bem Estás até destruir o louvor Será que the fight Não devemos escapar da fight nao Eu sei que normalmente não conduz os louvos Eu destruo Para ver se matar alguém Já foram ali O que é isso? É como se eu tivesse a dançar o icon Look I killed him I killed him I didn't hear him Where is he going? I killed him I killed him I killed him I killed him They were with very little life And you lost your shoes The machine I don't need to This could have happened bad When the only one discovered the robot I already knew him The robot It just gave him a little bit Let's see Is it bad? I'm going to go Let's go Where are they going? I heard I have 310 He is a Tottenham I think i should have used it That's Which I am a Let's go I think i quit I wanted to take a bit of the limit I can thank you I am certain I will not allow the robot Where did your robot To możemy But what? Let's see oi 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 no oi oi Olha, eu fiz um gás na santuário. Olha, eu tenho que ser o que eu vou jogar com a devil barrow. Isso é o que eu estou. Ai, não está olhando. Está olhando o chão. Ai, não está olhando o chão. Deixa eu pegar o chão. Como é que sai que é que eu não fazia ficaria? É um quadrado. E aí está aqui uma vóvina. Eu estou aqui à espera para ganhar. Estamos com o broto, cheio de vida. E faltam duas equipas para além de nós. Acreditas nesta, não é que não? Não, não. Olha, não tinha visto. O barco está diferente. Está sendo um raio lá. O barco está diferente. Não é que você está aqui, não tem mais. Eu vou abrir. Você é do lado direito? Não. Notaste? Não. Eu destruí aquele corpo que você vai para o controle. Acho que quero escurrar com calma. Eu acho que estou muito estressado. Eu quero ganhar por aqui. Mas não dá gente bastante. Não, vou marcar ele. Sim. E vem o equipe para a outra. Ok. Estão muito apto a te pôr a mão na porta. Se não eu não puxar a mão. Estão sem parar. Tem fogueira? Não. O que? Viver a gente. Oba. Viver. Deixou-se a entrar. O que é isso que eu ouvi? Não sei se tu estava tendo tanto rumo 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 Não sei se tu estava tendo tanto rumo